Tu é cruzeirense, né? Vamos olhar uma azulzinha. Azulzinha, o que você acha de uma cobalt school? Mano, se a gente for colocar na ponta do lápis o que ele já fez, isso daqui é mamão com açúcar, pô. Meu Deus! Apaga essa luvinha pra nós, vai. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mas já adianta, ele ganhou uma Alpe Dragon Lore com um depósito de 25 dólares. Raio, pra começar, sim. Como quem não quer nada. Como começou tudo? Então, mano, aconteceu o seguinte. Os nóis de CS, 9 horas da manhã, num sábado. Estava aí, mais quatro amigos no Discord. A gente ia começar a jogar um joguinho lá. Só que, pô, vou abrir umas caixas primeiro, né? Três abriu primeiro, na minha frente lá. Todo mundo ripou, né? Infelizmente. Foi a primeira que você abriu, já tem nela? A primeira caixa que eu abri. Nem furo. Guys, a Lotus que ele tá falando não é a Black Lotus, a M4. É a 47 Wild Lotus. De 9 mil dólares, não é isso? Você já teve skin nesse porte antes ou nunca? Não, nesse porte não. A maior que eu tenho ali no inventário antes dela é 9 Dolls. 9? 9 Dolls. Nossa, deu um pulo grande, né? É o monstro da Dragon Lore? Ah, vou mostrar pra vocês, velho. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias, a Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas, e a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. No total ele depositou 39 Dolls mais 35 Dolls, mas foi com 35 Dolls. O que ele ganhou na lata. A primeira caixa que ele abriu, Invisible, pegou o Proveble Fair 99985, que pagou a AK Wild Lotus. Veio 99985, se viesse 89 era uma Alpe Gangnam, mas também mudava 200 Dolls, foda-se, né? Ah lá, velho. Ele está agora simplesmente, ele trocou essa AK Wild Lotus, ele trocou, pegou a Alpe Dragon Lore, voltou 1.666 Dolls. E aí ele foi abrindo um monte de caixa de faca, foda-se, né? Já estava no look. Ah não, foda-se. E cara, tem a história também dessa facinha amarela aí também, essa do lado aí. Já estava na lata, já tinha ganhado a Drago. Peguei e vendi ela. Abri tudo da Invisible de novo. Ripei tudo. Aí tudo que sobrou, né? Das arminhas que veio. Vendi, deu 21 Dolls de novo, abri a Invisible. Aí veio a Deagle de duzentos e pouco, duzentos e setenta, você tem que procurar aí embaixo. Está aqui. É isso. Aí eu também vendi ela. Aí veio a Blaze, né? Mais pra cima. E você trocou pela Karambit. Eu troquei pela Karambit. Mas além disso, você ainda pegou uma Paracord. Peguei. Uma Survival, uma Navaja, uma Classic. E a Gute. E a Gute? Que Gute? Ah não. A Gute vendeu, a Gute vendeu. E a Karambit. Com 35 Dolls depositado. JP Cruzeirense de Belo Horizonte. Tem que ser, né? Maior de Minas. Veio testado em campo a Dragon Lore. Big Dead Dragon. Quando ela chegou na conta, você nem acreditou, né? Ah não, loucura. Vamos fazer agora um presentinho pra ele, né, guys? Fortalecer o cupom Profit. Além de tudo, cupom Profit. Vamos lá. Vou botar aqui pra ele de presente, guys. 300 doleta. 35 Dollars. Virou uma Akawaiu de Lotus. Que virou uma Dragon Lore. E mais um punhado de facas. Depois eu vou colocar na ponta do lápis o valor que ele ganhou. Porque se a gente vai ver ali, eu acho que vocês vão se surpreender com o valor total que ele ganhou aí. Vamos lá. 300 dólares usando o cupom Profit. Vai pra 390 dólares. E meu objetivo aqui na conta dele é ganhar uma luva. Porque ele tá sem luva nenhuma. Raio João Pedro, como que você gosta de ser chamado? Pode ser Raio. Raio. Qual luvinha que tu curte, Raio? Tu é cruzeirense, né? Vamos olhar uma azulzinha. Azulzinha. O que você acha de uma Cobalt School? Mano, se a gente for colocar na ponta do lápis o que ele já fez, isso daqui é mamão com açúcar, pô. E chegou os Russi Scammer te adicionando, querendo... Chegou, chegou. Chegou os três. Nem adicionei. Meu Deus. Foi. Mas é que a carambite, eu acho que combina com qualquer uma. Ela é meio neutrona, né, velho? Meio... É. Eu acho que qualquer luvinha combina com ela, velho. Mano, aqui a gente não tá arriscando muito, não, guys. Aqui a gente tá até que safe. A gente tá indo com quase 3% de chance. Pô, guys, ele ganhou uma AWP Dragon Lore. Ele merece essa luvinha. Vamos. Vamos na fé. Nossa. Paga essa luvinha pra nós, vai. Chega chegando a galera aí, né, velho? Mano, tem 100 dolinho ainda. Dá pra sonhar, guys. Vai virar furdunço? Não, meu, quero saber como que foi no dia. Porque, porra, foi uma parada, assim, que não foi só pro raio essa parada. Pra geral que tava na calma. Na calma gerou a faquinha pra eles também. Com a emoção ali só de estar junto, porra. Deve ter sido uma parada que marcou, porra, marcou a vida de geral, velho. Tá ligado? E geral ganhou uma faquinha, que o raio vai fazer a boa pros meninos. Boa. Foi, 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 foi. Vamos. Tá lá, caralho. Tá lá, guys. Nem precisava dessa arrogância toda de 2,7%. 1% já pagava. Cara, eu via você abrindo essa invisible lá, eu falei, ó, tem uma caixinha aí que só dá pra entrar pelo link, o raio entra nela. E ele falou que você passou a calma pro solto, ninguém acreditou no seu, né? Ninguém acreditava. Eu já tô falando dessa caixa tem um tempo lá, não, o Saulo abre ela direto, de vez em quando dá bom. Aí ele foi o único que confiou. Foi, o raio é doido demais, né? Só abriu a caixa e já clicou pra abrir lá. Nem olhou o valor, nem nada. Raio é muito doido. E na hora que parou na caixa, você já sabia o preço dela, né? Na hora que você passou. Eu sabia, o pessoal não sabia muito bem o preço, não. Já comecei a gritar, galera, sem entender nada, todo mundo comemorando. 9k doll, velho. E você que deu a dica pra ele também, pra ele pegar a Dragon Lore na troca e tudo? Não, não. Ele que escolheu a Dragon Lore mesmo. Inclusive, tinha até a Gangny pra ele escolher lá também, só que ele preferiu a Dragon Lore lá na hora. É, a Dragon Lore, a Dragon Lore. É porque a White Lotus não tava disponível, né? Aí sobrou 2 mil dólares lá, ele abriu umas caixas de faca ainda. Vai dar pra gente lá que tava junto com ele. O Raio é da hora demais. God demais. Aí ele falou mesmo, vai ser uma faquinha pra cada um que tava junto, velho. Float 029, legal. E olha, ela ainda veio com uns band-aids. Vocês chegaram a reparar nisso? Que aonde tinha umas áreas mais desgastadas, o cara meteu adesivo. O adesivo até combinou com a pintura, ficou da hora demais. Ficou muito forte, velho. Olha que foda. É que, ô Saulo, eu tava acompanhando sua live ontem, você falou da M4 Raul com o Cacerato lá, ele respondeu, sei lá? Respondeu agora. Acabou de falar que vai usar a Raul no Major. Da hora, da hora. Rachei os bicos, achei ela engraçada demais. Você gostou dele? Ainda tem 40 doll, tem 40 doll aí, ó. Quem que é o cara das cal aí, pra dar cal braba? É o Talinha. Vai, Talinha. É, é o Talinha, passa a cal, Talinha. Um Asimov Mini aí, ô Saulo? Qual caixa que ele ganhou a AK, Saulo? Foi na Invisible. Só que a Invisible, você só consegue entrar nela via link, né? No lugar, por exemplo, aqui. Essa daqui é a caixa, o URL dela é Asimov. Você tem que mudar pra Invisible. Com o primeiro I, maiúsculo. Invisible. Porra, na moral mesmo. E ontem aí o Thales depositou 6 doll e ganhou uma luva de cento e tanto. Foi, pra combinar com a faquinha aí. E ele pegou, mas combinava com a faquinha certinho ainda. Mano, que foda, na moral mesmo. Eu acho que a Cow Wild Lotus, ela custando 9 mil dólares, é o primeiro inscrito que ganha. Porque já teve inscrito que ganhou Gangner. Dois inscritos já ganharam Gangner, pelo menos que vieram trazer o conteúdo pra nós fazer, né? O Wild Lotus já teve uns inscritos que ganhou Wild Lotus, mas todas as vezes ela tava custando 4 mil doll, 3 mil doll. 9 mil doll é a primeira Cow Wild Lotus que inscrito ganha, 9 mil doll, é. A luvinha Cobalt não tá mais disponível, deu essas opções aqui, ó, de troca. Essa daqui, né? A Fade, né? É, vai ser essa aí, ó. Legal. A Glove. Ah, legal. Você solicitou a Alp Dragon Lore e já aceitou a primeira que chegou? Ou você ficou recusando pra escolher Float? Porque você pegou uma com Float legal, até. Ah, foi a primeira, eu não sabia dessa de recusar pra escolher Float, não. Eu não sabia, o cara novo no site, o Saulão, não sabia nem olhar isso, não. Na hora eu não tava junto pra ajudar também. Foi uma das primeiras vezes que ele depositou, né? Foi. Foi, foi. Foi a hora, porque os meninos daqui da live, eles ficam de olho em tudo. Eles falaram, Saul, o menino ganhou Alp Dragon Lore e aí foi uma das primeiras vezes que ele depositou. Como é que o povo descobriu? Que vieram aqui e foram arrastando pra baixo, né? Pra ver a quantidade de coisa que eu achei aberto antes. Aí eles viram que não tinha muita coisa pra baixo. Tipo, a Dragon Lore tá aqui. E aqui não tem mais nada. Aí falaram, mano, esse menino depositou uma das primeiras vezes e já ganhou. Aí, ó, a luvinha. Foi, foi isso mesmo. Tá lá. Luvinha degradê, bem desgastada. Vale a bagatela de R$2.233. Quase R$400. Ainda deu profite em relação ao valor depositado. É presente do Saulão pro ser, irmão. Bonitona, velho. Ela é bonitona. Essa fita top. Deve ter uns dois, três dias que ele tá jogando com essa Dragon Lore e o Saulo. Se pergunte na bola, a gente fica... Aí é mentira. Aí é alastra. Aí é alastra. A mirinha é bamba. Mas não é atira sozinha, não? Não atira sozinha, não? Ela atira, viu? Mas não mata não, viu? Tem que adaptar primeiro, né? Tem que adaptar. É, tem que adaptar, pô. É emocionante. É muito pesado, né? E depois uma Invisible pra fechar. Com chave de ouro. Vamos ver se a calda dele é firme mesmo. Ele que falou pra abrir a Invisible. O raio abriu a Invisible. Ganhou a Alpe Dragon Lore. E foi num timing absurdo, viu? Foi num timing absurdo. Aí, tá lá. Esquipamos Red tudo. E agora tem. Fê! É agora que vem. Imagina, vem outra, namoro. Agora é outra da Invisible. Loucura. Agora vem. Ah! Ah, não sei. Ai, velho. Mas tá bom demais, cabeça. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. A Luvinha. Vou considerar isso aqui como se fosse parte do profite dele. Porque isso aqui foi um presente meu pra ele. Então vamos considerar como se fosse parte do profite dele mesmo. R$2.233,00 mais R$1.235,00 mais R$767,00 mais R$939,00 mais R$4.498,00 mais R$727,00. E mais a Alpe Dragon Lore que não se vende na Steam, né? Então não tem como saber o preço dela na Steam. Porém, essa Alpe Dragon Lore já tem o valor dela aqui, ó. R$35.634,00. R$35.634,00 mais R$35,00 para colocar valor em skin, né? R$48.000,00 mais R$48.105,00. R$58.503,00 valor em skin. God, 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 God. Agora vamos fazer o cálculo dessas skins dele, considerando que ele vai vender elas no PIX. Tá aqui, ó. R$1.546,00 mais R$968,00 mais R$597,00 mais R$772,00 mais R$3675,00 mais R$35.634,00 mais R$553,00. Se ele quiser vender tudo o que ele ganhou no PIX, agora, na conta bancária dele, R$43.745,00. Quanto que você depositou, Rai? É R$35,00, né? R$35,00, né? Deu bom, né? Porra! TSGol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto demais, irmão. Tamo junto aí. Valeu, Zalim. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Arthur. BRG, Fernandão. O Pedro tá aí também. Renata. Valeu, Zalim. Valeu, Zalim. Valeu, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Aí, gás. Caralho. Na moral mesmo. Inacreditável. R$57.000,00. Aqui, ó. Mostrar novamente a Alpe Dragon Lore aqui. Novamente o Provébile Fair que ele ganhou. Novamente. Então, assim, não é que você vai colocar R$35,00 e vai fazer a mesma coisa. Mas se tu der a sorte, tu vai ganhar. E se tu tirar o Provébile vencedor, tu vai sacar a sua skin. E essa skin pode, claro, mudar a sua vida. Assim como vai mudar a vida dele. De alguma forma, vai mudar. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo do Salon pra todos vocês. E fui. Tamo junto, beijo. É nóis. E foi. E foi. E foi. E foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho